O trabalho é a importância da tecnodocência no ensino e na aprendizagem da matemática, que eu estarei apresentando junto com as minhas queridas colegas, o Ilma Edisley Rosado Gomes, a professora mestre Ilma Edisley Rosado Gomes, a professora mestre Ana Rita Reis de Almeida. Então, nós escrevemos esse trabalho, depois eu vou passar para elas, eu vou falar primeiro slide, elas vão também comentando o restante. Então, é o conceito, a tecnodocência realmente é um conceito relativamente novo, que foi criada por professores Lime Loureiro, da Universidade Federal do Ceará. Então, esse conceito foi desenvolvido com o objetivo de discutir e fomentar o desenvolvimento de planejamentos de aulas e materiais autorais digitais educacionais, vinculados a tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, esse é o termo, né? O uso das tecnologias digitais, resumindo, da informação e comunicação nas aulas, né? No planejamento nas aulas e no desenvolvimento das aulas e na criação de material digital subfotoral. Então, esse é o objetivo da tecnodocência que a gente vai trazer, é um termo novo que poucas pessoas conhecem e nós agora que estamos aqui. Mas se eu andar rápido, bem, tem o referencial teórico, né? Que embasa esse conceito, que é a aprendizagem significativa aí, principalmente de Alvarez e Nova, que Alvarez morreu com o novo aqui, Moreira, do Brasil, que traz a aprendizagem significativa crítica. O construcionismo de Parpert, a interdisciplinaridade com Hilton Júpiaçu, o biopoder com Foucault e a filosofia da tecnologia Fremberg. Então, esse é o referencial teórico que embasa aí esse conceito de tecnodocência. É, agora eu vou deixar com vocês agora, com as minhas queridas colegas e amigas. Não, Rai, passe mais aí essa parte aí desse contexto. Ok. Quando chegar na parte do objetivo, eu entro, viu? Então, a tecnodocência, ela faz parte de um contexto interdisciplinar e construcionista, não é? Ela envolve também o conhecimento dos estudantes e a articulação e aplicação desses conhecimentos que foram construídos. Especificamente, em uma disciplina que eu estou ministrando com a minha querida colega, amiga, filha, filhada, professora, mestre, Wilma Edisley Rosado Gomes, a gente tem utilizado bastante a tecnodocência. Bem, a forma que o professor utiliza essas tecnologias digitais da informação e comunicação, as CHICs, né, demonstra um tipo de metodologia que ultimamente ele utiliza nas suas aulas. Quem nos diz isso é César Kohl. E César Kohl nos diz, ele diz o seguinte, o que prevalece na maioria das vezes é a utilização de aulas expositivas, mesmo diante das possibilidades de inovação metodológicas contemplada pelas CHICs. ele nos diz isso em 2008, porque atualmente, né, com o ensino remoto, com essa pandemia, nós fomos, digamos assim, obrigados e obrigadas, nós professores, a revermos as nossas, a nossa metodologia, os nossos conceitos, aprender a aprendermos e a utilizar as tecnologias, porque sem ela a gente não ia conseguir dar conta, né, desse momento pandêmico das aulas. Então, a tecnodocência, ela foi desenvolvida em 2013 e foi formalizada em 2015 e ela vem com o objetivo de possibilitar aos professores da educação básica e do ensino superior, em seus processos formativos, uma ampliação do arcabouço teórico sobre o uso e desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação na docência, além de mobilizar o desenvolvimento de didáticas e metodologias inovadoras, fazendo o uso das CHICs em sua prática profissional. Aí os criadores Lima e Loureiro, eles trazem, né, também quando foi criado o termo e quando foi formalizado, né, e qual o objetivo, não era, que é a ampliação desse arcabouço teórico sobre o uso das tecnologias na docência. E ainda, Raí, com essas tecnologias. Hein? Complementando ainda, quando a gente fala aí nessas CHICs na docência, a gente precisa realmente salientar que precisamos também de capacitações, né, nós, como docentes, precisamos realmente saber lidar com essas CHICs, né? Então, porque desde o momento que uma rede, como o Will vai falar daqui a pouco, uma geração de dados não estruturados não conduz automaticamente à criação da informação, porque vai que a gente começa a ensinar errado, né? Então, não só o uso da plataforma, mas também toda essa base de estrutura de rede. É verdade. É verdade. A gente precisa de uma formação, né? A gente aprendeu meio... Tivemos uma formação até inicial dada pelo IFBA agora, também do campus. Mas eu acho que a gente ainda tem e algumas tecnologias de projetos que a gente vem desenvolvendo, que fazem parte do... Digamos, a emenda das nossas disciplinas, mas essa formação continuada, Aninha, ela é básica. Com certeza. E não é só em um momento histórico, durante toda a nossa vida. Isso. Para a gente poder potencializar esse uso dessas tecnologias como metodologia de ensino, né? Em situação didática e como potencializadora do processo de ensino e de aprendizagem. Com certeza. Com certeza. Essa tecnodocência é a integração entre docência e TICS com base epistemológica interdisciplinar e transdisciplinar, né? Piaget, ele já dizia sobre a interdisciplinaridade, que ele fala que é um intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias disciplinas. E quando a gente fala em transdisciplinaridade, aí já Piaçu, Hilton já Piaçu, ele já diz assim, que é um método de pesquisa, de ensino, suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre si. Então, também tem essa parte da coordenação de todas as disciplinas. Então, quando a gente fala em inter, a gente já fala em... realmente, esse intercâmbio, né? De uma disciplina com a outra. Mas quando a gente já fala em trans, a gente já fala em uma intercomunicação entre essas disciplinas, só que com o tema comum. Então, sempre essa interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, por meio da utilização dos conhecimentos prévios do aprendiz, no caso, seja professores e alunos, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos tomados, tramados de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, que esses princípios da inter e da transdisciplinaridade, eles realmente permeem por todo o processo de formação do sujeito e do docente. Do sujeito avaliado e o docente. Já dizia Lima e Loureiro. Pronto. Aí eu ia agora. Legal, gente. Boa tarde. Porque eu acho que alguém pediu para entrar na sala. Tá bom, Rai. Eu permiti a entrada. Professora Tatiane. Eu volto, eu volto para os slides. Pronto. Pronto, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Então, dando continuidade aí à fala das colegas, né, a gente entende a tecnologia da docência como um caminho alternativo de formação, né, docente mesmo. A Ana falou aí que a gente também precisa, né, eu acho que é ambos os lados, ambas as partes. Então, uma configuração experimental, digamos assim, experiencial, por assim dizer, que permite viver o fazer docente, né, de forma alternativa ao modo tradicional ao qual nós fomos aí, que nós vivenciamos, né, ao longo do tempo. Então, todo este movimento requer a disposição de espaços, instrumentos e saberes também, né, que permitam, que aumentem, na verdade, as possibilidades dessa ação docente e oportunize a realização de práticas inovadoras, né, e uma reflexão sobre este saber fazer, né. E aí, seguindo essa contextualização, né, a gente está dizendo aí novamente Lima e Loureiro, eles trazem, né, para a gente aqui o que eles definiram como os dez princípios da tecnoadocência, né. Aí vou passar aqui por cada um deles rapidamente, aí tentando contextualizar da maneira mais objetiva. Então, a gente tem aí o professor também, é também um aprendiz, né, então é uma verdadeira troca de experiência, né. A cada aula são novos aprendizados, né, e eles são gerados a partir de discussões que são lastreadas, né, conteúdos específicos, né, e vai variando por da área. E já podemos trazer aí também o segundo princípio, né, que ele fala que o professor e o aluno são parceiros, é justamente essa troca mesmo, né, aprendendo um com o outro, agregando esse conhecimento. As meninas... Bem, as meninas, se quiserem falar, por favor, não podem me interromper, tá? E o terceiro princípio, aí, o conhecimento deve ser construído, é bem, é exatamente assim, né, o conteúdo, ele existe, né, ele está posto, mas a construção, né, que vai ser originada desse conteúdo, ele vai ser desenvolvido, né, construído a partir de discussões que são geradas, né, ao longo desse processo. E as ferramentas tecnológicas, elas auxiliam muito, né, nos dá esse suporte. Muito, muito mesmo. O quarto princípio diz que a construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. Fato, muito fato, né. Isso me remete também à ideia do processo que o modelo tradicional de ensino, né, tentou nos impor durante tanto tempo, né, e o ensino que parte, tão somente, né, do professor, a gente veio meio que alinhado nisso, né. Hoje, hoje, isso já não se consolida mais, já não faz mais sentido. E aí, a gente tem um exemplo das metodologias ativas, já tinha citado aí no início, né, falou rapidamente. A gente tem a sala de aula investida, que é um tipo de metodologia, e aí, nas nossas aulas, eu tenho o prazer de compartilhar, né, de dividir uma disciplina com a professora Maria Raidalva, de informática na educação, também tenho o prazer de dividir essa disciplina de desenho geométrico com a professora Narita, e nas aulas de informática aplicada, e etc., a gente tenta sempre aplicar alguma metodologia, né, sala de aula investida, por exemplo, quando a gente expõe o aluno aos mais diversos conteúdos, materiais, ferramentas, né, antes daquele processo de discussão, você acaba inquietando, né, você o mobiliza, né, o motiva, na verdade, a buscar esse conhecimento, a produzir questionamentos, né, para serem discutidos no coletivo, né, naquele momento ali, com todos na sala de aula, né, seja ela presencial, seja ela remota, e a gente pode expandir isso também para outros ambientes, né, expor suas considerações acerca do tema, né, e, enfim, esse processo, ele é muito importante. A base de integração dos conhecimentos deve ser inter e transdisciplinar, a Ana falou muito bem, pontuou muito bem aí para a gente, né, a possibilidade de integração de diversas áreas, né, diversas disciplinas. Eu tenho um exemplo que eu acabei organizando com uma professora de matemática, a colega nossa do campus, de classaria, a gente propôs um trabalho, que era o desenvolvimento de uma aplicação, né, que realizassem cálculos específicos de matemática, né, tínhamos assuntos específicos da matemática mesmo, mas a matemática que é uma disciplina de exatas, né, então, muito bem, né, precisa, né, e ela sendo emergida no contexto tecnológico e sendo medeada por um artefato, né, que vai viabilizar, né, uma outra metodologia de aprendizado e etc, e é bom a gente desencadear esse tipo de proposta, né, vale muito a pena, o resultado é muito positivo, sempre, né, o professor deve fundamentar a sua prática docente, então, não basta só o conteúdo, né, os colegas falaram aí, é o saber fazer, é colocar em prática mesmo, né, o conceito da tecnodocência, né, e colocar esse conceito em prática implica e a gente realmente buscar novos recursos educais que fortaleçam, né, que dê embasamento a esse processo de ensino e aprendizagem, é o alinhamento, é o saber alinhar, né, é entender o quanto aquela integração pode contribuir e se está contribuindo e se não estiver, né, é um momento de, de repente, uma troca, uma adaptação, né, então, esse olhar cauteloso, ele é preciso, né, é importante. As técnicas e as metodologias devem ser flexíveis, então, compreender que cada momento cabe, né, uma atuação, uma didática, uma metodologia diferente, é, ou até mesmo uma, a gente pode, pode falar que seria aí uma integração de fato, né, e é o normal e pode acontecer, é o que a gente espera que aconteça, né, e como a prática, né, é como a prática, na verdade, você está no laboratório, você está em uma prática de ensino, né, não necessariamente dentro do laboratório, e o importante dessa prática é ter a teoria, né, e a gente precisa passar por essas etapas, precisa existir, né, e aí a gente não vai vir pra prática sem entender o conceito disso aí. Oi? Oi, eu falo. Nosso tempo, o quê? Nosso tempo. Tá, tô finalizando, Jânia. E não é diferente. Não é diferente. Teremos mais dois minutinhos. Pronto, finalizo. É o suficiente, Raia, obrigada. O aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos, né, ele realmente precisa ser considerado também como um protagonista da história, né, precisa fazer parte dessa construção, né, cada aluno, né, a gente trazendo aí pro contexto do ensino mesmo, tem suas dificuldades, né, e essas podem, são diferentes. E aí, um olhar com mais cuidado, com mais empatia, né, vai fortalecer esse processo de tomada de decisão no que tange a escolha desses recursos, né, como ferramentas de suporte. no ensino. E, por fim, né, os dois últimos aqui, que se referem às tecnologias digitais de informação e comunicação, né, a docência se transforma com a integração das pediques aí, resumindo, né, importando. Então, são outras aulas, de fato, né, outros olhares, outras práticas, né, eu ainda digo novos aprendizados, né, uma rotina de ensino e aprendizagem que se renova a cada contato, a cada aula. É uma transformação, de fato. E, por fim mesmo, né, o último princípio trazido aí, as TIDICs se transformam com a integração da docência, o contrário agora, né, um olhar inverso, né, o poder dessas tecnologias, o crescimento acelerado, né, dessas tecnologias, o grande volume de dados na internet tem permitido, né, que mudanças, atualizações, sobreposições até aconteçam, né, e estão acontecendo de uma forma muito rápida, a gente está quase sendo empurrado mesmo. E a utilização dessas tecnologias vai deixando muito visível, né, as lacunas, as lacunas que não foram preenchidas, que não estão conseguindo ser preenchidas, e aí o processo de transformação vai acontecendo, vai surgindo a necessidade, e aí vai se adaptando, e essa transformação, eu acredito que seja a mais importante, né. E, por fim, pode passar agora, a gente traz aí as referências que nós utilizamos, né, para fortalecer aí esse material, para embasar, e é isso, gente, eu agradeço demais o momento aqui, né, que foi nos colocado, né, oportunizado esse momento para a gente poder compartilhar essas pesquisas, esses estudos, essas inquietações, entendeu? E é um agradecimento especial para as minhas colegas, professoras Maria Raidava e Ana Rita, pela excelente contribuição. Obrigada, muito obrigada. Gabi disse aí, time de peso, valeu, Gabi! Valeu! Obrigada, Jorge! Obrigada, gente, pelo carinho.